Questão 2, também da Polícia Federal Papiloscopista 2018, SESP 2018. A respeito dos direitos de ordem social, julgue o item que se segue. Um dos fundamentos da Seguridade Social é a igualdade na forma de participação de todos que a financiam no seu custeio. Um dos fundamentos da Seguridade Social é a igualdade na forma de participação de todos que a financiam no seu custeio. E aí, afirmativa correta, incorreta, certa, errada, uma afirmativa errada. Como assim errada, professor? Eu não tenho igualdade no custeio, na forma de participação de todos que financiam o seu custeio. Eu tenho, na verdade, uma equidade, tá? Uma equidade e não uma igualdade. Artigo 194, parágrafo único, inciso 5º. Olha só o que a gente tem enquanto fundamento, enquanto objetivo, enquanto princípios. Tanto faz, tá? O examinador pode falar objetivos, ele pode falar princípios da Seguridade Social, ele pode falar, como falou, fundamentos da Seguridade Social. Então, vejam só. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos, barra fundamentos, barra princípios, tá? Inciso 5º. Equidade na forma de participação no custeio. Equidade é a mesma coisa que igualdade? Não. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos, tá? Basta observar, basta lembrar da aula sobre o financiamento da Seguridade Social, ok? Na verdade, a equidade é uma concretização do princípio da igualdade material. Lembram lá das aulas sobre o artigo 5º, onde eu explico o princípio da igualdade, que existe uma igualdade formal e uma igualdade material. O que é a igualdade material? Ora, é preciso tratar os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades, tá? Então, a equidade, ela concretiza a igualdade material. Concretiza essa necessidade de você tratar os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades, tá? Por isso que eu não posso marcar ali igualdade como sendo uma afirmativa correta. Ah, mas tem a igualdade material, professor. Ok, tem a igualdade material, mas ali poderia também ser no sentido de uma igualdade formal. E não é uma igualdade formal, é uma equidade. Um dos fundamentos da Seguridade Social é a equidade na forma de participação de todos que financiam no seu custeio, tá? Então, uma questão baseada no inciso 5º do parágrafo único do artigo 194, equidade na forma de participação no custeio, beleza? Então, com isso, terminamos a questão de número 2. Próximo vídeo, questão de número 3. Obrigado e até lá!